Meu tempo de boiadeiro Eu não esqueço jamais O primo Chico Mineiro Que foi o meu capataz O grito da aviãozada Em busca dos marroais Quando eu peguei boialaço No chão de Minas Gerais Viajei pela boiadeira Descendo dos pantanás Formando nuvens de poeira Na copa dos boqueiras E quantas noites dormidas No meio dos carrascais Em cima de árvores baixeiros O foro dos animais A comitiva pesada Cargueiro de cereais Perrantes de madrugada Manhãs de uns anos atrás Passei por vales e montes Nos quatro pontos cardeais Fazendo entrega de boi Em diversas capitais Deixei de ser boiadeiro Em quanto tempo já faz O primo Chico Mineiro Mataram em Minas Gerais Daquele bom companheiro Só existe restos mortais Adeus peões e boiadas Adeus para nunca mais Adeus peões e boiadas Adeus peões e boiadas